Senhor, que a oração se tornou sequidão, se tornou um deserto Apenas minha adoração, te amo com a sanguíngua, eu sou Palavras ver que eu te vim Senhor, que a oração se tornou sequidão Se tornou sequidão, se tornou um deserto E até a minha adoração, já não passa de canções E palavras repetidas Abre o céu, Senhor Deixa a chuva vencer A terra secas daqui A terra secas sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva mudar Deixa a cara, deixa a cara Deixa a terra secas Se tornou sequidão A minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto E até a minha adoração A minha oração Já não passa de canções A minha oração se tornou sequidão A terra secas A terra secas daqui A terra secas sou eu A terra secas Deixa a água descer Deixa a chuva mudar Deixa a água descer Deixa a chuva mudar Deixa a água descer Deixa a água descer Amém. 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 Que não vai conseguir Que tudo acabou E o sonho já passou E vai desistir Que Deus te ganha Te dá decisão Você é preciso Deus está contigo Te estendendo a mão O que Deus te ganha Com a luz do teu dedo Eu não quero te ver assim Você não foi revoltado Nem porém não quis pesado Toda forma que eu fiz Não há mais que eu esquecer Do filho que veio nascer E o sol do céu cair E o sol do céu cair É só conseguir Deus está contigo Ele está contigo E é por isso que eu te disse Você vai conseguir Você vai conseguir Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo E é por isso que eu te disse Você vai conseguir Que tudo acabou E o sol do céu cair E o sol do céu cair Ele está contigo E o sol do céu cair Você é minha De uma decisão Você é preciso Deus está contigo Te despedem na mão Não tem que ver esse jeito Com angústia que eu perdi Deus não quer te ver assim Você não vai derrotar Nem por ele te expressar Toda prova é feia Toda prova é feia Volte a dor e se esquecer O filho que vier nascer E o sol do céu cair Em que o mundo viva o tempo Em que o fim seja o começo Você, Deus não vai desistir Você, Deus não vai desistir Eu, Deus não vai desistir Eu, Deus não vai desistir Eu vou desistir Você é preciso É só prosseguir Deus está contigo E é por isso que eu pedi Você vai conseguir E é por isso que eu pedi